Rapaziada, tô aqui com vocês, gorilando mais uma vez, Rodolfo Marques aqui no Cassino Atlântico. Só que, cara, hoje é o dia do comércio, tá tudo fechado. E eu, meu irmão, requisitei, solicitei toda a equipe da Rio Web TV. Tá Eric Monteiro aqui comigo, é o diretor fechado também, mas a gente não vai deixar a desejar não. Tamo aí, vamos fechar essa matéria. Eric Monteiro, é daí com você agora, irmão. Pois é, Rodolfo, a gente chegou aqui na outra entrada do Shopping Cassino Atlântico, na Avenida Francisco Otaviano, em frente ao Pizza Hut. E o que aconteceu? Demos de cara com a porta, mais uma vez, e pelo mesmo motivo, dia do comércio. Estou sabendo que tem uma outra entrada ali pela Nossa Senhora de Copacabana, vamos dar um pulinho lá. Rodolfo, me encontra lá então, porque nós estamos fazendo um especial sobre o Shopping Cassino Atlântico, e você vai assistir conosco aqui na Rio Web TV. Eu sou o Eric Monteiro, e você está no Gorilando com vocês, mais uma vez. E aí, rapaziada, vocês conhecem o Gorila, Rodolfo Marques? Tentei invadir o Cassino Atlântico pelo Sofitel, mas não deu certo. Vamos lá conferir a entrada do Eric Monteiro? Meu irmão, tô indo aí te encontrar. Pois é, pessoal, a gente chegou aqui na entrada da Nossa Senhora de Copacabana. Como a gente pode ver, outra entrada fe... A gente tá abrindo. Vamos ver se a gente consegue entrar ali então. Então, vamos ver se a gente entra, pra gente fazer essa matéria de vocês. Enquanto isso, o Rodolfo, que até agora não chegou, deve estar vindo lá do outro lado, não sei onde é que ele tá. Ó, demorou, a porta tá fechando e o Rodolfo chegou agora. O que que houve, meu velho? Bicho, tentei outras modalidades pra gente entrar nesse shopping, hein? E hoje realmente tá difícil. Dia do comércio, né, rapaziada? Fechou. Fechou, tá abrindo aqui, mas acho que tá saindo gente ali, não vamos poder entrar. Mas não tem problema, não. Amanhã a gente volta aqui no Shopping Cassino Atlântico pra fazer esse especial pra vocês. Rodolfo, tudo certo pra amanhã, então? Tudo certíssimo, já falei com a galera toda. Deu que tá esperando a Rio Web TV com o Gorilando com vocês mais uma vez. E vamos nessa, rapaziada. Muita coisa boa pra acontecer. Eric Monteiro e Rodolfo Marques, Gorilando com vocês mais uma vez. E amanhã a gente volta. Valeu.